Você vê os movimentos, o primeiro movimento da categoria Sub-11 Futebol de Salão, campeão, campeonato, Liga dos Campeões, Futebol de Salão Barcelona já tem bola na rede! Erdo Barcelona! Pouco mais de um minuto, Andrei, camisa 13 Tenta botar pressão a equipe visitante que vai perdendo por 1 a 0 Gol do Enzo, lá vem de novo a chegada, é só alegria! Gol! Erdo Barcelona! Pouco mais de 3 minutos, agora sim, Andrei, camisa 13 Bota a bola no fundo da rede e aumenta o placar aqui na quadra do bairro da Coab E tem bola na rede, hein? Tem bola na rede de novo, apareceu lá o número 13 de novo, né? O Andrei, tá ele de novo, com 11, com o Enzo Ele parece lá com o número 13, então tá aí 3 a 0 3 a 0 aí, né? Pra equipe do Barcelona Obrigado aí o Sávio, secretário de esporte da cidade de Lago da Pedra Prestigiando aqui o time Treinando duro, treinando Suando a camisa pro Interbairro Lá vem de novo a chegada, é só alegria! Gol! É do Barcelona! Luiz Antônio, pouco mais de 10 minutos Luiz Antônio vai aumentando o prejuízo do Doquinha de Lago da Pedra 4 a 0 no placar 4 a 0 no placar, Val Segue aí! Já tem alguns melhores momentos de jogos que já foram realizados Ok? Olha de novo! Gol! É do Barcelona! Tá aí o quinto gol da equipe do Barça Barcelona vai massacrando aqui no primeiro tempo Tá passando do meio-dia, boa tarde Boa tarde, tô acompanhando aqui a Champions League Realizada aqui em Bacabal E o time do Barcelona tá, por enquanto, massacrando Mais um gol aí, ó Mais um gol Mais um gol do Camisa 7, Rafael Tá aí, Rafael Fechando aí 6 a 0 já, Neto 6 a 0 E o time do Doquinha, por enquanto, não esboça nenhuma reação Tem sido realizado lá, na minha opinião Olha a chegada de novo do Barcelona Pode sair mais um, só alegria! Gol! É do Barcelona Tem bola na rede! Andrei, camisa 13 Andrei vai matando Vai estracelando aqui a equipe do seu Doquinha Não é esse 13 O Andrei É esse Rafael, camisa 7 Estão, arrebentando o jogo E olha aí, ó Gol! É! Dor Barcelona! É, meu amigo É ele! Tem nome, o gol Andrei Camisa 13 Ele de novo Ele de novo É a dupla ali 13 e o 7 Presta atenção no 13 e o 7 A equipe lá do Do seu Doquinha E olha só Gol! É do Barcelona É do Barcelona Não no gol E por que o Orlando não atualizou ali na placa, hein? Tem que atualizar ali 9 a 0, não é isso? 9 a 0 Na placa não tá 9 Para a equipe do Barcelona Vamos lá O barulho E a gente canta A gente canta E se engança